Olá, tudo bem? Meu nome é Elenida e hoje eu vou te ensinar como encantar os seus convidados e melhorar as suas relações através da mesa posta. Você vai aprender como ser uma mulher elegante, confiante e saber se comportar em qualquer ambiente, tirando elogios, gerando admiração nas pessoas ao seu redor. Você vai impressionar os seus convidados e mostrar que realmente sabe receber, dominando as técnicas da etiqueta e da mesa posta. Mesmo que você esteja começando do zero e não saiba absolutamente nada. Mesmo que você não disponha de tanto tempo, dinheiro ou mesmo energia para comprar e organizar muitos talheres e louças. Vou te mostrar a maneira mais simples e descomplicada de fazer tudo isso. E é hoje que você vai saber também os principais erros que as pessoas cometem, o jeito certo de fazer cada coisa e eu vou mostrar na prática como usar os talheres no modo americano e no modo europeu. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim. Há mais de 40 anos eu tenho contato com os conhecimentos sobre bons modos e mesa posta. Atualmente estou colunista no jornal da Gleba. E todas as semanas meus conteúdos impactam mais de 2 milhões de pessoas nas redes sociais. Mas você deve estar se perguntando como é que eu comecei a me interessar por tudo isso. Então vou te contar rapidamente. Na minha infância, a minha avó Neda Rahal, a Bibi, né? Ela tinha uma loja de decoração lá na Rua Marechal Deodoro, número 1000, em São Bernardo do Campo. E ela trabalhava com carpetes e cortinas. Eu ficava assim encantada com a minha avó, com a energia que ela tinha e dava conta da loja, porque ela também costurava e nos servia pratos da culinária árabe. Nós somos descendentes de sírios. E a vovó também costumava viajar muito. Ela tinha os parentes dela no Canadá. E quando ela voltava, voltava com as mãos cheias de coisas, de objetos e de itens, para a casa e também para a mesa. Bom, como eu disse, nós somos de origem síria. E desde cedo, a mamãe se preocupava muito com a nossa educação. E as pessoas aí que são da minha idade, as minhas contemporâneas, vão me lembrar. Eu logo fui matriculada num curso da Sosila. Mas infelizmente, a mamãe faleceu muito cedo. Aos 41 anos. E nós precisávamos assumir as responsabilidades da casa. Nós, eu digo, as minhas irmãs, o meu irmão e eu. E o papai era uma pessoa muito amorosa. Existe um ditado aí, ou os dizeres, que falam que quando se perde o pai, a economia da família entra em risco. Quando você perde a mãe, a estrutura familiar despenca. Mas a mamãe, tendo falecido tão jovem, já tinha deixado impregnado na gente muitos conceitos. E o papai não deixou a casa cair. E assim a gente continuou. Mas nessa fase que a gente precisou assumir a nossa casa, o meu irmão ficou bastante preocupado. Porque embora a gente tivesse contato com a etiqueta, e os cursos que a mamãe pedia pra gente fazer e tudo, e matriculava a gente, ele dizia, poxa, mas eu tenho três irmãs dentro de casa, e agora como é que eu vou fazer, né, com três meninas sem a mãe pra acompanhar e tudo. E acabou comprando pra gente dois livros de etiqueta e de mesa posta. E aí começou o nosso interesse e a gente lê. Quando eu fui no final do ano, do primeiro ano que a mamãe tinha falecido, o meu irmão fez o Réveillon em casa. E aí ele encomendou uns salgados e tudo, e a gente acabou tendo um Réveillon em família. E nesse final de ano, ele já ensinava a gente preocupada, já falava, olha, come assim, é assim que pega uma taça, serve isso com isso. E foi, assim, um momento não muito feliz pela fase que a gente estava passando, mas de qualquer maneira foi um momento de emoção familiar. E é isso que eu repito sempre, não canso de dizer, que essas memórias que a gente cria, essas ações, né, esses atos, essas gentilezas, esses momentos à mesa que a gente cria, são as memórias que nós vamos formar lá no futuro, são as memórias que nós vamos ter lá na frente. E muito mais do que memórias, elas nos formam, fazem o que somos. E eu acho isso muito importante. Então a gente tem que tomar cuidado e proporcionar sempre esses momentos em família. Bom, daí, quando eu me casei há 40 anos, né, a minha sogra, Lídia Costa Branco, também era uma mulher muito cuidadosa. Pra você ter uma ideia, eu vivi muito mais tempo com a minha sogra, eu vivi 30 anos com a minha sogra e 16 com a minha mãe. Então eu aprendi muito com a minha sogra também. E a minha sogra, muito delicada, muito cortês, ela, depois de um tempo, presenteou as filhas e as noras com um livro também de etiqueta chamado Poder Pode, mas não deve, da autora portuguesa Bárbara Virgínia. Então, também me motivou o exemplo da minha sogra, né, e esse capricho, né, da memória da mamãe. E assim, a gente foi tendo mais interesse pela etiqueta, pelos bons modos e pela mesa posta, né. E aí, com o tempo, né, eu já casada, no começo de casada, tudo era muito simples, a mesa, os talheres, a gente não tinha o termo mesa posta, né. E devagar que eu fui formando o acervo que eu tenho hoje, né, com compras, com presentes e também até heranças que a gente recebeu, né. Minha sogra foi casada pela segunda vez e o marido dela também, de descendência portuguesa, era viúvo e muita coisa da esposa dele acabou vindo pra mim. Eu acho isso, assim, é fantástico, sabe. As pessoas, às vezes, fazem questão de coisas materiais e de objetos e, na verdade, a gente não é dono de nada. Veja só, eu acabei recebendo uma herança de uma senhora que eu nem conheci, mas tive o maior respeito por ela, o nome dela era Olga e eu recebi muitas coisas dela, da casa dela e eu sou muito grata a isso, sou muito grata a esse passado aí que a família trouxe, né. Ela não era minha ancestral direta, mas eu tive esse envolvimento emocional com a família também. Mas, enfim, aí recebi, até eu mostro pra vocês muitas vezes nos meus posts algumas peças que eram da casa do Carlos e da Olga. Enfim, quando eu, nesse começo de casada que eu não tinha muita coisa, eu fui fazer um jantar, eu fui receber pessoas em casa e eu não tinha taças. Eu tinha copos, eu tinha algumas coisas, mas eu não tinha taças e emprestei da minha irmã, Soraya. Bom, o jantar foi maravilhoso, foi tudo bem, só que quando foi pra devolver, nós morávamos no mesmo prédio e eu, com a bandeja na mão, fui lá na casa dela devolver, quebrei metade do jogo de cristal da minha irmã, que ela tinha ganhado de presente de casamento e era um jogo de cristal lapidado e depois eu fui procurar pra devolver e também não tinha mais. Enfim, passei um apuro, mas a minha irmã é muito compreensiva, muito querida, não reclamou nada, mas é chato, né? Isso é uma coisa muito desagradável. Mas mesmo assim, com todo esse conhecimento que a gente já estava adquirindo, através de todos esses exemplos da vivência que a gente tinha, das escolas que a gente fez, também fiz curso de etiqueta numa escola aqui que chamava Balon Balé, o curso na verdade era de manequim modelo e que daí envolvia todos os conhecimentos de boas maneiras de caminhar também, mais ou menos uma sossila. E, apesar de tudo isso, eu ainda não me senti assim com essa segurança pra agradar e receber todos os meus parentes, né? Mas com o tempo, parentes e amigos, com o tempo, a gente vai tendo muita observação, porque olhar, gente, é super importante você observar, você ver como as pessoas fazem. Então, isso daí também acrescenta muito, essa atitude da gente acrescenta no nosso conhecimento, a nossa observação também nos ajuda a formar o pensamento e a gente poder treinar. Então, assistindo vários vídeos, lendo bastante, aí eu pude adquirir um pouco mais de confiança e entendimento sobre a mesa posta, né? que é onde nós nos encontramos para alimentar o nosso corpo, mas também a nossa alma. É um momento de celebração da vida, da família e da amizade. Eu acredito que podemos ser melhores a cada dia, pra nós e pros outros. Através da mesa posta, nós podemos demonstrar um pouco do nosso cuidado e do nosso amor. Se eu puder trazer um pouquinho de conhecimento do que representa a elaboração de uma mesa posta, etiqueta, e com isso mostrar um pouquinho, melhorar um pouquinho os hábitos das famílias, proporcionando momentos, esses momentos de amor e respeito que eu digo que vai formar a nossa memória afetiva, esse amor e respeito à mesa, eu já vou ficar muito, muito, muito feliz. Bom, agora eu vou mostrar pra você quais são os principais erros que as pessoas cometem à mesa, na montagem da mesa posta e também na etiqueta, que muitas vezes impedem que as pessoas encantem os seus convidados e melhorem as suas relações, né? E sempre através de uma mesa, que é a coisa mais gostosa do que você receber e estar à mesa com quem você gosta, né? E agora eu vou te falar sobre o jeito errado que as pessoas fazem. Bom, uma coisa é que elas usam aqueles jogos americanos de crochê como se fossem suplá. Usam o jogo americano sobre a toalha. Trocam a posição dos talheres invertendo a ordem. Colocam taças coloridas para o vinho. Cortam o pão com a faca na mesa e acabam levando a boca. Pega o salgadinho de festa com o guardanapo de papel. Tira o caroço da azeitona e coloca no pratinho de pão ou deixam no guardanapo. Enrola o macarrão na colher. Não consegue comer com a mão esquerda. Não conseguem usar a faca na mão direita. Não sabem onde colocar a bolsa. Mexem o café em círculos. Também não sabem onde colocar o celular. Empurram a comida com o garfo e a faca na mão esquerda. Usando o garfo na mão direita empurrando a comida com a faca na mão esquerda. Até empurram às vezes não usa a faca mas usa o dedo assim para levar a comida. Bom a pessoa faz do jeito que vem a cabeça ou do jeito que viu alguém fazer e acaba correndo o risco de errar e fazer bem feio. Agora o jeito certo. Aqueles jogos de crochê não são suplá são jogos americanos. Eles não tem aquela reentrança que tem o suplá o suplá normalmente é duro e tem aquela reentrança para você encaixar o prato para ele não escorregar. Bom ou você usa jogo americano ou você usa toalha. A gente nunca vai usar o jogo americano em cima da toalha. Os talheres devem estar na posição correta. As taças para vinho devem ser transparentes e pouco lapidadas também. Os experts preferem as taças transparentes. Aquela taça colorida serve mais para a água. Salgadinho de festa a gente serve com a mão. A gente se serve com a mão em formato de pinça assim, os dedos em formato de pinça. Prato de pão é exclusivamente para o pão. Não coloca o caroço de azeitona nem guardanapo amassado sobre ele. Aliás, não amasse o guardanapo por favor. O jeito certo para comer o pão é você destacar pedacinhos e ir levando a boca. Não cortar e ir dobrando e levar o pão à boca. Se você quiser que o pão fique recheado por exemplo um balu ou um misto quente você vai até a cozinha corta o pão porque a coisa mais desagradável é você cortar o pão e esfarelar todo deixando farelos de pão pela mesa e pelos pratos. Você leva na cozinha corta recheia põe na sanduicheira corta ao meio aí você traz para a mesa e ainda come com as mãos. Bom a azeitona no aperitivo a gente tira o caroço com a mão mas se você for estiver no jantar estiver sentada no jantar é com a pontinha do garfo que você tira pode tirar com a mão também não tem problema a pizza a gente come com a mão no Brasil como as pizzas tem muito muito recheio é melhor que a gente coma com garfo e faca mas podemos comer com a mão também e o café a gente mexe fazendo aquela anarquia na posição 12 para 6 porque fazendo essa anarquia você quebra as moléculas do café e você consegue fazer melhor a mistura do açúcar não só do café mas qualquer outro líquido se você fizer assim é muito melhor do que fazer em círculos porque você pode estar fazendo redemoinho e aquele café aquele líquido sair do copo ou da taça e ainda assim você não consegue diluir todo o açúcar que fica ali embaixo tá bom bom os talheres a gente usa de fora para dentro a gente tem o estilo europeu onde o garfo fica sempre na mão esquerda e a faca sempre na mão direita no estilo americano não você vai se alimentar sempre com o garfo na mão direita mas vai usar também a faca na mão direita aí você joga o garfo para a mão esquerda e corta com a faca na mão com a mão direita bom sempre se você escolher o estilo americano você sempre vai fazer esse joguinho essa dancinha dos talheres para manusear bem os talheres é assim a gente precisa saber a teoria e ir para a prática com os talheres que eu concordo com você que usar o garfo sempre na mão esquerda não é muito fácil então o que a gente precisa fazer treinar em casa praticar em casa tá bom agora eu vou explicar para você aqui na prática como é que você manuseia os talheres no modo europeu e no modo americano então a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o guardanapo da maneira que a gente já sabe virado para nós essa parte aberta e vamos manusear os talheres no estilo europeu então a gente vai pegar os talheres a faca na mão direita o garfo na mão esquerda e vai manusear assim certo vou pousar a faca do lado direito e vou me alimentar com o garfo com a mão esquerda nessa posição o garfo virado com a pontinha para baixo esse é o estilo europeu do estilo americano nós vamos fazer diferente nós vamos deixar a faca do lado direito e vamos usar na mão direita e vamos nos alimentar com a mão direita quando eu for cortar se precisar cortar alguma coisa eu vou passar o garfo para a mão esquerda vou pegar a faca com a mão direita vou fazer o corte necessário vou novamente posar a faca do lado direito passar o garfo na mão direita e continuar me alimentando assim simples assim terminei de comer a posição correta dos talheres ou 12 e 6 ou 9 e 3 e no nosso curso mesa aposta descomplicada você também vai aprender a fazer uma mesa de café da manhã ou café da tarde você não precisa mesmo como eu disse outras vezes ter muitas coisas para fazer uma mesa tão bonita olha eu usei o que eu tinha em casa é uma planta que eu tinha de decoração normal da casa e usei para montar a mesa e você pode fazer isso também além de ter essas peças que aqui a gente usou um caminho de mesa então você que acha que não sabe se comportar a mesa não sabe fazer uma mesa bonita para receber pessoas importantes para você não sabe usar os talheres de maneira correta tem vergonha quando vai em um encontro ou num restaurante três estrelas não sabe se comportar não se sente autoconfiante quer ser mais elegante eu tenho um convite para fazer para você eu desenvolvi um programa que vai te ajudar nesse caminho no primeiro módulo você vai aprender a base para começar a montar a sua mesa posta quando usar o jogo americano ou a toalha no segundo módulo você vai aprender sobre se suplar importância e erros ao utilizar você nunca mais vai ficar perdida sem saber usar uma das principais peças da mesa posta vai ganhar requinte e elegância ao saber usar o suplá tanto no seu próprio jantar quanto em ocasiões fora de casa quando você montar uma mesa seus convidados vão notar uma diferença significativa na maneira como são recebidos e tratados no módulo 3 você vai aprender tudo sobre os tipos de prato para cada refeição e como utilizá-los sabendo utilizar cada tipo de prato você fará a refeição de maneira elegante sem deixar cair sua autoconfiança sobre quais utensílios utilizar e para que servem no módulo 4 nós vamos falar sobre talheres eu vou abrir para você todo o faqueiro e nós vamos falar sobre os talheres de servir e os talheres também que você vai ter a mesa você já se perguntou para que serve mais de uma colher na refeição mais de um garfo mais de uma faca ou já se perguntou de alguma forma para que serve algo que está em cima da mesa já se pegou sem graça por não saber usar os talheres corretamente este é um problema muito comum você não está sozinha muitas mulheres já relataram isso para a gente esse módulo é o remédio contra essa dor você vai curar definitivamente qualquer dúvida ou problema relacionado aos talheres e seu uso vai aprender a usar cada tipo de talher em cada situação no quinto módulo nós vamos falar sobre taças todas as taças que tem no mercado você vai conhecer e vai aprender a maneira certa de utilizar cada taça e qual a finalidade de cada uma você já notou a diferença não é de uma mulher que sabe colocar bem as taças na mesa e quando você tem uma mesa posta com todos esses detalhes você vai notar a diferença a elegância está nos mínimos detalhes nessa hora eu vou te mostrar como seguir cada um deles de maneira leve e descomplicada beber algo em uma taça nunca mais vai ser fonte de incômodo para você e sim de saudação e de alegria e no módulo 6 você vai aprender tudo o que precisa para fazer um café da manhã dos sonhos nunca mais você ficará perdido em um café da manhã ou da tarde aprendendo a montar a mesa perfeita para receber seus familiares ou demonstrar carinho por seu marido numa mesa super completa no módulo 7 você vai aprender a montar uma mesa posta muito simples e mesmo assim muito elegante você não precisa gastar rios de dinheiro em louça para ser elegante e receber bem seus convidados vou te mostrar como fazer isso de forma simples e econômica no módulo 8 você vai aprender a fazer uma mesa formal nós montamos uma mesa linda para receber convidados de honra e elegantes de maneira fina e requintada aqui você vai finalmente saber o sonho o jeito completo de montar uma mesa e dar um show para sua família e seus convidados e no programa você vai levar muito mais porque preparamos bônus para vocês olha além de ter um curso completo ensinando a mesa posta conceitos estilos e como utilizar os utensílios você levará de presente o curso que ensinará o básico para não passar vergonha quando receber visitas formais e ir em restaurantes requintados bônus 2 você também vai receber um grupo de perguntas e respostas do facebook com um dia útil de prazo para respostas e também vai interagir com a comunidade de alunos trocando experiências e pegando dicas você nunca mais vai ficar sem ter com quem conversar sobre bons modos elegância e mesa posta e claro eu vou estar ali para te ajudar o bônus 3 é uma montagem de mesa de páscoa como essa data está chegando essa data é importante para nós cristãos nós elaboramos um bônus exclusivo para você impressionar os seus convidados e quem você ama bônus 4 um ebook com tudo que você precisa saber sobre itens e dicas para iniciantes e intermediários agora o mais importante para ter acesso a tudo isso você poderia fazer um workshop presencial de final de semana e o valor seria em torno de uns R$ 1.497 tendo que arcar com o custo de deslocamento hospedagem fora os riscos que tem toda a viagem que a viagem oferece mas você não precisa você não vai pagar por nada disso com as facilidades que o curso à distância oferece eu vou conseguir te ensinar todo esse conteúdo e ainda te dar a minha atenção por um pouco menos o valor da mesa posta descomplicada é R$ 497 e você pode pagar em 12 vezes dá um pouquinho um pouquinho só por mês e tem mais essa primeira turma a gente está dando um bônus de R$ 200 e isso se você fizer a sua inscrição em tempo ainda por esses dias se você comprar o mesa posta descomplicada até esse final de semana você ganha R$ 200 de desconto e vai poder pagar apenas R$ 297 e esse R$ 297 é um valor que você também pode dividir em 12 vezes no cartão e fica ainda bem mais barato e caso ao acessar o curso você não goste do conteúdo que eu disponibilizei lá você tem 7 dias para pedir o reembolso total do valor que você pagou é só me mandar um e-mail dizendo quero pedir garantia que minha equipe reembolsará na hora vem comigo aperte o botão abaixo aí no link do chat ou no link da minha bio e faça sua inscrição as vagas vão ficar por tempo limitado vou ficar esperando por você uma oportunidade para você melhorar toda a sua convivência não só com a sua família mas também em sociedade tá bom mesa posta descomplicada e aí eu vou ficar